Música Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês Olha a minha caixa de maquiagem Viu como é que ela é? Hoje eu vim fazer pra vocês Uma maquiagem extrênica Bonita Tá vendo aqui as cores que tem? Tá vendo as cores que tem? Hoje eu vou pegar uma só cor E vou fazer uma maquiagem linda Então gente, qual cor seria a sua mais bonita? Eu acho que a mais bonita A cor Azul Sabe por que? Azul é a cor mais bonita que tem A cor mais linda Então, tchau tchau gente Eu vou começar agora aqui Gravar Tá vendo aqui? Viu? Passe assim, ó No seu olho Opa, gente Ficou um pouquinho Barradinho Aí gente Aí, já deu um pouquinho mais Só fazer uma clareadinha assim, ó Fiquei mais aqui Pra fazer uma Linha Coisitinha Viu? Tá borrando aqui Aí Se pegar agora vai ser do outro lado Tá? Vai ficar Dos dois do ladinho Vai ficar lindo Dentroas Tem um pouquinho Ainda clarinha Ainda clarinha Ainda clarinha Ainda clarinha Bas crycmada Ainda clarinha E acho que Excerné Ainda clarinha Muita queria Aí, gente Agora você já fez, né? Aqui Então você vai Se você quiser, faz nos pontinhos da cor que você quiser Da mesma cor que eu fiz Você pode pegar Você pode pegar Essa cor, essa cor Essa, 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 essa E essa Aqui, ó Fazer uma pintinha Que vai ser roxo Uma pintinha Vai ser só roxinha Uma aqui, né? Aqui, mas que eu tô no escuro, né, gente? Ali, o restinho vai ser Tudo amarelinho Nossa, aqui é a copa da mão Bonitinha Assim, viu, gente? Aqui, a colinha Assim Do jeito que eu fiz Ah, e agora você vai fazer o restinho das pintinhas A cor que eu vou querer agora Vai ser a cor Amarela Amarela Uma cor mais Sabe? Bonitinha, né? Como aqui, né? E não Tá muito claro, né? Não Aqui, né? Aqui, e outra Viu? Eu quero passar aqui uma maravilhinha, se quiser Eu quero ficar assim, ó Lindinha Também É, a parte principal da gente Aqui, ó Aqui, ó É o mesmo potente Ó, viram? Assim ficou melhor Aí eu põe aqui na caixa Aí eu põe aqui na caixa Aqui É Um pouco de batom baixo Que eu ponho Que eu ponho lá Não, assim Não, não esquece de olhar Pai Que eu mando também A gente fez, tá bom? Não, não esquece de olhar Que eu ponho aqui na caixa Não, pode deixar Não, não esquece de olhar A cor roxo Ou a cor roxa Olha aqui, gente Os dois Igual que tem Então eu vou deixar o dia a dia Assim De pequenos, né? Qual que é Qual a cor que você acha que eu ponho esse batom? Você que escolhe O que é do seu? Eu não sei, Zé É tão bonito Não sei como é Escolhe, ué Hum Mas os dois é tão bonito Você escolhe o que eu não sei É roxo Você escolheu não Deixa eu ver aqui a partinha Eu tenho que mostrar pra eles Vou mostrar pra cá Gente Eu escolhi a cor roxa Qual a cor que você acha mais bonita? Sim, a cor mais bonita É a cor Rosa Que horror Tem uma cor mais Bonitinha, né? Aí você passa O rosa em cima E o rosa embaixo Dizem que bate uma clara em mesmo, né? Ele é assim Olha, esse batom é clarinho assim, ó Aqui, ó É clarinho assim mesmo, ó Os dois andem em jeito, ó Asi ríg Asi ríg Asi ríg E aqui E aqui Aqui Aí você põe dentro da caixinha, né? Põe dentro da sua caixinha E maquiagem E maquiagem E maquiagem Desenvolvido Assim, gente E aqui que eu fiz Aí você guarda Você pega tipo uma coisinha assim, né? Pega mais clareza Assim Vou pegar aqui, ó E passa aqui E aí Não tem cor vermelha Tá vendo clareade Foi bem bonito Tá rosa Porque é rosa ficando bonitinha Viu? Não tem cor vermelha, gente Assim, né, gente Vai todo menos esse Você passou do outro Até Na outra bochicha Assim, né, gente Viram? É do jeito que eu for, menino Então, gente Tchau Eu já terminei Mas E se vocês quiserem Pode fazer mais outra vez Gente Faz um pouquinho aqui Que eu ainda não terminei Agora que eu vou ver Porque eu já tô aqui terminando Um aqui Outra 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 aqui Agora vem isso Outra aqui 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 A quatro. A cinco. E a seis. Pronto, né, gente? Agora terminei. Viram? Viram, gente? Agora... Uau, já terminei. Agora tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Dá like, gente. Inscreve. Dá o joinha aí. Dá a informação. Se gostaram ou não gostaram. E tchau, gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.